Importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e os não abrigas. Se conhecendo o mal, não dás a cura. Deixa-me apreciar minha loucura. Importuna razão, não me persigas. É teu fim, teu projeto encher de pejo, esta alma, frágil vítima daquela, Que injusta e vária noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília Bela, que a maldiga a desdenhe. E o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela.